Senhor, Espírito Santo, amém. E de paz do Senhor, você acompanha. Graças a Deus. Ah, Senhor Jesus, o que Ele traz o homem? Que é a Tua pessoa. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Seus réus, eu queria ser. O Senhor é o Senhor, o Senhor é o Senhor, o Senhor é o Senhor. São José, o nome é desse salário, é por este bom céu, o Senhor é o Senhor, o Senhor é o Senhor. O Senhor é o Senhor, o nome é do Senhor, o Senhor é o Senhor, o Senhor é o Senhor.